Neste último dia aqui do Fórum Saúde e Bem-Estar, nós estamos levantando várias temáticas que fazem parte do nosso dia a dia, como meditação, as novas energias planetárias que estão chegando e também a gente está levantando muitas questões de comportamento que vem mudando, que a gente não sabe significativamente o que está impulsionando essa mudança de comportamento, essa mudança planetária. Com a maior alegria, esse programa tem a honra de receber o Lama Padma Santen, que é nosso aqui gaúcho e fica aqui pertinho, envia a mão no cérebro caminho do meio, né? O Lama, ele vai palestrar daqui a uns minutos sobre espiritualidade, educação e saúde. Ele é bacharel em física pela Universidade Federal e dedicou-se especialmente no exame da física quântica, que é uma abordagem que a gente sempre traz muito fortemente aqui nesse programa. Por essa abordagem, ele chegou a desenvolver então um pensamento muito próximo, encontrou muita ressonância no conhecimento budista e por isso hoje ele é um orientador a nível nacional e a gente é seguidor das suas mensagens que são formidáveis. Bom, ele fica sempre à disposição da gente aqui no CERB Caminho do Meio, que fica em Viamão, que é um centro de estudos, também de práticas de meditação e retiros, que fica ao alcance de todos nós, né? Que queremos aprender mais sobre nós mesmos, não é isso senhor? Agradeço muito a sua presença, né? E eu gostaria de perguntar-lhe a respeito de o que é conquistar e encontrar a nossa verdadeira essência e como a gente pode fazer isso nesse mundo tão chamativo que é o exterior? Esse ponto é o ponto, é o ponto culminante, né? Todas as tradições espirituais, elas terminam se voltando para esse ponto, né? No budismo, nós vamos dizer que não tem um instante que a gente não esteja conectado com essa essência, mas a essência, ela termina surgindo de uma forma variada, que a gente não se dá bem conta. Então, na tradição, na tradição budista, a gente vai estudando como que a realidade surge, porque a forma como a realidade surge, se diz que ela é co-emergente. Então, nessa co-emergência, já surge a manifestação dessa essência interna. Eu vou explicar um pouquinho isso, porque isso é só um compacto. Traduz para nós. Por exemplo, na arte, né? A gente olha uma imagem, uma pintura, ali o Buda diz, a pintura não está no pano nem nas tintas. E na pintura a gente vê imagens, a gente vê seres na imagem. Então, nós construímos junto. Nós construímos junto, porque a gente só vê tinta e só vê pano. Não tem mais nada ali. Mas nós vemos muito mais do que aquilo. Isso, na visão do Buda, ele vai chamar isso de originação dependente. Nós podemos também olhar uma fotografia de uma pessoa querida. Ali também só tem papel e toner. Mas a gente vê muito mais do que aquilo. A gente também sente emoções, a nossa energia muda. Mas nós estamos olhando apenas para papel e toner. Então, isso é o que se trata da co-emergência. Então, na dependência do papel e do toner, na forma como ele está configurado, aquilo acessa aspectos internos nossos. E nós não vemos o papel e toner. Nós vemos e nós temos a experiência daquela pessoa querida. Se por alguma razão, na impermanência do mundo, aquela pessoa deixa de ser querida, quando nós olharmos o mesmo papel e toner, nós temos outra experiência. É uma experiência. É uma experiência. Então, as experiências, elas dependem das circunstâncias. As aparências, elas não são externas. As aparências são construídas. Quando eu olho para uma foto, eu vou chamar aquilo uma aparência. Parece que a foto eu posso guardar no bolso. Mas a foto é um espelho mágico que reflete aspectos internos. Todas as aparências são espelhos que refletem aspectos internos. Essa é a conexão também com a física quântica. Porque o cientista, quando ele olha para a matéria, aquilo que ele vai chamar de externo, ele olha a partir de conteúdos internos. Então, é muito difícil dele ultrapassar os conteúdos que ele já tem e ver além do que pode ser visto ordinariamente. Ele está presente no resultado da pesquisa? Ele está presente. Ele limita o resultado. Então, é muito difícil, por exemplo, ter um paradoxo o conhecimento. Tudo aquilo que eu sei me aprisiona. Eu tenho dificuldade de olhar e ir adiante do que eu sei. E como a gente consegue quebrar isso para um novo momento? Aí nós avançamos para camadas mais profundas. Por exemplo, nós temos essa possibilidade de olhar de um jeito, uma foto, depois nós descobrimos que a gente pode olhar a mesma foto de outro jeito. Então, como que uma foto que fazia bem, agora ela faz mal? E também o oposto. Nós podemos ter dificuldades em algumas regiões. Como que aquela dificuldade depois transforma em facilidade? À medida em que o mundo interno muda, as experiências mudam. Portanto, as aparências mudam também. E há que haver uma predisposição nossa para isso. É, mas esse é o tempo no qual nós somos ingênuos. A gente simplesmente olha as coisas e é arrastado por esses conteúdos. Mas, por exemplo, se a gente pode olhar de um jeito, pode olhar de outro jeito, nós não somos nem um jeito de olhar e nem o outro jeito. Então, existe alguma coisa livre que pode se posicionar de uma forma ou de outra. Então, esse aspecto livre, ele está mais próximo da nossa essência. Então, a nossa natureza, ela é livre. Ela não tem um conteúdo fixo. Ela não tem nem karma. Mesmo as estruturas kármicas, elas não são fixas. Nós não temos a necessidade de obedecê-las. Então, nós vamos aprender como que nós podemos ultrapassar as estruturas kármicas. Porque a nossa essência, ela não fica... o karma não fica aderido a ela. A nossa essência, quando nós comparamos, assim, tentamos trazer uma imagem, a gente vai dizer é como o espaço. O próprio mestre, ele dizia, os pássaros voam, mas não deixam marcas no espaço. Ou seja, os conteúdos da nossa mente surgem, mesmo os karmas surgem, mas eles não deixam marcas no espaço. O espaço é livre. Ele está além das marcas, além dos karmas. A forma, o exercício que nos ajuda a acessar isso é a própria meditação. Quando nós meditamos, é muito raro que a gente ultrapasse o campo do próprio pensamento. Mas pode ser que a gente ultrapasse o campo do pensamento e chegue no campo do karma. É muito raro nós ultrapassarmos o karma. E quando nós ultrapassamos o karma, nós podemos encontrar um campo aonde as estruturas kármicas, elas não são mais de alguém, mas são estruturas que são compartilhadas. Como a raiva que alguém sente pode se transmitir para outro. Na verdade, o outro adere àquela região. É como um inconsciente coletivo. Um inconsciente coletivo. E quando nós ultrapassamos esse inconsciente coletivo, nós encontramos o espaço, que é a nossa essência. Por exemplo, nós acordados, nós temos uma experiência. Quando a gente sonha à noite, nós temos outra experiência. Existe alguma coisa que se mantém, tanto no estado acordado, quanto no estado de sonho. Nós não somos nem o sonho, nem o estado acordado. Nós somos uma natureza livre que pode sonhar ou estar operando a partir da experiência sensorial. Isso é fantástico. Porque eu tinha uma sensação de que a essência era uma coisa pontual, menor, única. Como se fosse uma pequena luz conectada. E não nessa amplidão dessa experiência livre. Gostei mais da sua explicação. Essa noção de uma dimensão luminosa particular é chamada clara-luz-filho. Quando nós ultrapassamos a clara-luz-filho, nós encontramos a clara-luz-mãe, que é como o espaço. Que fantástico. E a gente está vivo dentro desse espaço. Permanentemente vivos dentro disso. Mas nós podemos tornar a nossa experiência cada vez mais pontual independente de olhos, ouvisos, nariz, língua e tato. E das estruturas kármicas. Que é onde nós estamos nesse momento. Mas ainda que a gente esteja nesse momento assim, nós continuamos com o aspecto livre e totalmente disponível. A gente precisa se permitir acessar esse espaço e viver mais nele. Acredito que ele é mais informacionado e mais leve. Aquilo que a gente vai obter, nós já temos. essa liberdade nós já temos. É que as identidades que operam a partir de estruturas kármicas, elas não estão aspirando a encontrar nada mais amplo. Elas estão aspirando a ganhar o jogo. Elas estão jogando coisas limitadas. Elas estão dentro de um tabuleiro. Como se fosse uma bolha de realidade. Elas operam dentro de uma bolha. Um exemplo de bolha de realidade é um filme que a gente começa a assistir e se emociona. Se transporta. E dentro das bolhas nós adoecemos. Essa é a conexão com a palestra. Sim. Que daqui a uns instantes eu vou lá estar na primeira fila. Obrigado. Prazer. Gratidão. Eu tenho certeza que você aproveitou imensamente essas informações que foram lhe passadas com muita sabedoria e muito amor. E nós já voltamos. Muito obrigada.